Eu fico na maior cidade do Brasil, coloque as imagens do meu querido amigo Valdir na tela por gentileza, porque o homem foi executado dentro do carro na Zona Leste. A minha querida ZL é pra lá que eu vou agora, porque de acordo com uma polícia militar, a vítima seria integrante de uma facção criminosa e o crime pode ter sido um acerto de contas ou o chamado tribunal do crime. Os acusados teriam feito os disparos e estavam em uma moto, são as informações que vão chegando pra nós. Mas quem esteve na madrugada, quem acompanhou tudo de perto foi ele, foi o coruja Marcelo Bittencourt. Eu quero que você preste muita atenção nesse caso. Na tela e pau na máquina. Vamos lá. Estamos chegando na Vila Carrão, Zona Leste da capital paulista, mais um mistério para a polícia. Desta vez, olha só, um homem que estava neste veículo acabou aí sendo executado. De acordo com testemunhas, o motorista seguia aqui pela região, quando foi interceptado por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta de altas cilindradas. A partir daí, o garupa que estava armado sacou uma pistola e começou a disparar. Olha só, o departamento de homicídios e proteção, a pessoa deixando o local neste momento. Olha só, perícia também, polícia científica. Eles que já fizeram todo o trabalho, inclusive levantamento aqui de provas. O motorista foi atingido, mesmo ferido, ele percorreu alguns metros e só parou após bater ali no poste. A partir daí, a polícia militar foi acionada. A vítima ainda estava com vida. O SAMU também foi chamado. Os paramédicos tentaram reverter o processo, mas infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Neste momento, o corpo está sendo retirado pelo carro de cadáver e será levado ao Instituto Médico Legal. Portanto, um grande mistério. Família aqui no local não quiseram dar informações do que teria acontecido, mas a polícia já trabalha com uma hipótese de acerto de contas. Até porque esse homem já teria passagens pela polícia. A polícia a gente percebe aqui viaturas da 2ª Companhia do 8º Batalhão. A polícia, como eu disse, já deixou o local agora há pouco, recolheu algumas cápsulas. E os investigadores do Departamento de Homicídios estão atrás agora de câmeras de segurança que possam aí ter registrado essa execução. Portanto, mais um mistério. Zona Leste da capital paulista, Carrão, Vila Carrão, que teria acontecido com o motorista deste carro, que foi interceptado por criminosos que estavam em uma motocicleta, como eu disse, uma motocicleta grande, de altas cilindradas. O garupa acabou atirando, nada foi roubado, o carro ainda ficou desgovernado e só parou aí após bater no poste. O caso agora que foi registrado aqui na delegacia mesmo, no Distrito Policial de número 31, mas será, a partir de agora, investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.